Aí eu pergunto a você do outro lado, se isso realmente acontecer, o que vai ser feito com o valor que vamos receber do patrocinador Master? Ela Pereira tem um plano para 2025, houve uma reunião nos últimos dias lá, junto com a comissão técnica e também a direção, e chegaram num denominador comum e eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, peço por gentileza para você que está aí do outro lado se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e vamos aos fatos. Primeiramente eu quero agradecer ao Matheus Pontes, um repórter que nos marcou, ele deu os créditos para nós sobre a informação que trouxemos em primeira mão sobre o Dudu, algo difícil, eles darem os créditos para nós, mas conseguimos aí e quando eles dão os créditos a gente tem que agradecer, até porque todas as vezes que eu tenho a informação de alguém eu dou os créditos aqui. Hoje é a informação do próprio MVVC de alguns amigos de dentro do Palmeiras que me traz essa informação relacionada à Leila Pereira. O plano da Leila Pereira para 2025 talvez não vá agradar você e assim como a mim não agradou e tenho certeza que a grande maioria vai ficar meia cabreira com essa ideia da Leila Pereira. É manter o elenco atual, tentar tirar o mínimo possível de jogadores, o mínimo possível se puder prolongar o contrato de alguns jogadores para eles permanecerem em 2025, assim como já está fazendo com o Marcos Rocha, com o Lomba e já estão pensando em fazer com o Lázaro, lembrando que o Lázaro também nós trouxemos em primeira mão, então a ideia da direção junto com a comissão técnica é manter esse elenco, chegar à proposta, conversar com o jogador, ver se ele quer ficar, se quiser ficar é manter o elenco, quem sabe até dar um agrado a mais para ele poder ficar e prolongar o contrato dele. Plano A da Leila Pereira, renovar o contrato do Abel Ferreira, estender o contrato do Abel Ferreira. Plano B da Leila Pereira, manter esse elenco e contratar pontualmente, o mínimo possível. A direção junto com a comissão técnica enxerga na base o potencial que precisamos, ao invés de contratar, utiliza a molecada da base. Mas eu acho muito arriscado esse plano, esse projeto, até porque tem que ter um respaldo de um jogador um pouco mais cascudo ali para poder subir graduativamente a molecada, não jogar muita responsabilidade na meninada. Então eu acho arriscado, porém é o plano deles. Jogar responsabilidades maiores na base do Verdão. Contratar o mínimo possível. Aí que eu digo a você que talvez você vai ficar cabreiro com essa informação. Eu acho que o Palmeiras precisa o mais rápido possível de algumas peças contratuais, pontuais, mas infelizmente não é o que a Leila Pereira vê para 2025. Talvez nós vamos passar aí mais um ano com o mesmo elenco e talvez contratando um aqui, outro ali, quem sabe aí para podermos brigar por títulos no ano que vem. Já vejo, volto a dizer, que o Palmeiras já está enfraquecendo com esse elenco. Tendo em vista vários campeonatos que nós saímos, prova por A mais B que nós realmente estamos mais fracos. Creio eu que a ideia da Leila Pereira, para mim, não é interessante. Não gostaria desse projeto. Gostaria de um projeto mais audacioso. Contratar jogadores, óbvio, não sair fazendo loucuras, mas contratar jogadores para sermos efetivos, pelo menos, no ano que vem em alguns campeonatos. Não digo que vamos ganhar todos, mas a gente também não pode ficar o resto da vida com os mesmos jogadores. Jogadores mesmos, esses que eu estou falando, que não respondem mais dentro de campo. Tendo em vista Gabriel Menino, tendo em vista o próprio Rony, tendo em vista outros jogadores que podemos ficar falando aqui, que não dá mais, não tem mais jeito. O próprio Rafael Veiga talvez seria interessante respirar novos ares, mas a ideia da direção, como eu disse, infelizmente, é manter o mesmo elenco. Aí eu pergunto a você, a sua opinião é muito mais importante que a minha. Vocês acham que com esse elenco e essas peças que já contratamos esse ano, G.I., o Aníbal, o Maurício, o Felipe Anderson, está ok para 2025? Eu acho que não. Eu acho que é pouco. Nós temos que o mais rápido possível irmos atrás de um goleiro, porque o Lomba talvez fique até só o ano que vem, talvez não, vai ficar só até o ano que vem. O próprio Marcos Rocha, lateral direito. E é isso, gente. Gostaria muito do comentário de vocês sobre esse vídeo aqui, que eu fiquei sabendo agora e eu vim trazer para vocês, inclusive parei o carro para fazer esse vídeo para vocês. Peço desculpas por estar no meu estúdio móvel, mas eu não podia deixar de deixar você informado sobre essa informação que eu trago em primeira mão para vocês. Um abraço a todos, muito obrigado e até mais. Tamo junto!